Ela tá pelada assim, em volta, correndo de um cara em volta da piscina, gritando Cê não vai comer não! Cê não vai não comer não, caralho! Mano, isso aí, pesquisa, além da essa porra aí, mano. Nossa, dá um meme, sabe? Dá um meme maravilhoso. Mano, essa época da pornô chanchada, muita gente conhecida fez esses bagulho aí, né? Que era tipo, os caras transavam daí, só que tinha tanto pelo que não dava pra ver o que tinha. Pode ser. É, tu gosta de japonês, né? Tá ligado? Tu já fez pornô já? Não. Só pôsou. Só pôsuei. Mais? É, e agora eu tenho uma olifância, mas conheço o trampo do pornô, acho massa, tenho três contos eróticos lançados no mercado, sou escritora de contos eróticos, mas não sou atriz de pornô. Entendi. Gosto de sexo, falo de sexo, vivo dele, mas não atuo. Entendi. E de onde vem essa pilha dos contos eróticos? Ninguém faz, né? Tipo, eu percebi que não tinha muita ocorrência no mercado, pouquíssimas pessoas, assim, famosas, influências, falam da sua vida sexual. Você pega uma menina aí, uma atriz, vai perguntar pra ela como é que foi a sua primeira vez. O assessor já te dá logo uma cutucada, um outro já grita. Não, parece que ela é, sabe, uma santa que nunca deu. Aí desvalorizar, né, digamos assim, a imagem dela de alguma forma. Hoje em dia, tudo é assim, entendeu? Não sei, colocaram essas famosas numa bolha, ninguém fala mais da sua vida sexual, dos seus desejos. E aí, de repente, quando eu comecei a falar, nas minhas entrevistas, uma vez eu disse, brocharam sete caras comigo, na minha vida inteira. E todo mundo, ah, escandalizou-se a sociedade. Eu falei, cara, mas é normal, acontece? E eu falei, poxa, é um negócio que ninguém fala. Todo mundo fode, mas ninguém quer falar que faz. E aí eu comecei a escrever, assim, tipo, de brincadeira, umas histórias que já tinham acontecido comigo reais. E aí um amigo meu que trampava, né, na Spark, no caso, na Hotmart, falou, põe lá pra vender. Eu coloquei. Aí vendeu. E teve gente bastante que comprou e tal? Sim, é online, tem o proibidão da geise.com.br, tem os três livros lá. E aí a pessoa compra, baixa em PDF. Tipo, aqueles 50 tons de cinza. É pior.